Cheiro de rica, com certeza, isso é o que melhor define esse perfume. Vamos conhecer um pouco mais essa fragrância Chic Amacaparis. Eu tô aqui com as notas dele e você pode observar que na saída nós temos bastante cítricos. Isso deixa o perfume muito fresco, bem suave, agradável. Nós temos aí laranja, mandarina, bergamota e flor de laranjeira. Então é uma saída cítrica, mas com certeza é um cítrico delicioso, cítrico fresco. Não é aquele cítrico pungente. Nas notas de coração nós temos algumas rosas, mas eu destaco aqui a presença do Ylang Ylang, que é a que mais é perceptível e o Ylang Ylang tem um sentimento muito sensual. Ele transmite sensualidade, inclusive é tido como um componente afrodisíaco. Nas notas de base nós temos almíscar, baunilha, vetiver, fava tonka. As notas de base normalmente elas são mais adocicadas, em alguns casos amadeiradas. Nesse caso aqui o patchouli faz às vezes do amadeirado. E eu vou ler alguns comentários de pessoas que usam essa fragrância e comentaram na internet. Vamos lá. Simplesmente maravilhoso. Amo como ele evolui na pele. Elegante, sofisticado e cheio de personalidade. Pra mim essa definição foi perfeita. Elegante e sofisticado. É literalmente cheiro de rica. Vamos no próximo aqui. Minha assinatura, meu perfume. Então, sou suspeita. Elegante, classudo, sofisticado, maduro, chique, requintado, altivo, acolhedor e delicado. Defino bem, hein? Tem um traço majestoso, gostoso, acolhedor que a gente fica procurando de onde vem. Cheiro de rainha bondosa. Consegue ser imponente, mas com uma delicadeza cristalina. Próximo. Pra mim, esse perfume remete à elegância. Aquela mulher bem arrumada, madura, executiva. A poderosa. Um dos melhores perfumes. Essa fragrância realmente é... Você tem que experimentar. Se você nunca experimentou, o Chic Woman da Amaca Paris. Experimenta. Se você não tem, não sabe de onde adquirir, me chama que eu te ajudo. Mais uma aqui e último. Meu favorito. Pra primavera, verão, dia a dia. Amo. Tem um monte de ó. Recebo elogios. Compraria mil vezes. Me sinto feliz ao usá-lo. E é essa a intenção dos perfumes, né? Transmitir sentimento. Nos trazer emoções. E a pessoa dizer que se sente feliz ao usar, eu consigo entender perfeitamente. Porque esse perfume... Ele é muito bom. Experimenta. Um abraço e até o próximo vídeo.